Você está vivendo a sua vida. No coração de outra pessoa. O meu amor é tão forte. Quanto os oceanos estão distantes. Uma canção de verão continua tocando no meu cérebro. E eu sinto você e vejo seu rosto novamente. Não tem como negar. Eu perdi tudo quando perdi você. Querida, eu queria que você estivesse aqui. Enxugando as minhas lágrimas. Foram bons tempos. E eu queria que você estivesse aqui. Chamando pelo meu nome. Mas você está negociando com um homem louco. O preço. Inevitavelmente eu estou perdido. Eu tentei jogar o seu amor fora. Mas eu não posso deixar isso acontecer. Então eu acordo. Nos sonhos de outra pessoa. Não é o que parece. É somente uma mentira. Eu ainda tenho de decidir quem é real. A rosa de sangue vermelha. Que nunca morrerá. Ela queimará como uma chama na escuridão da noite. Eu não tenho medo. Eu daria tudo se você me ouvisse nesse lugar. Eu queria que você estivesse aqui. Enxugando as minhas lágrimas. Foram tempos inesquecíveis. Mais uma estação do ano se aproxima. E eis aí a minha solidão. Mas você está fazendo negócio com um coração de pedra. Tente dar um beijo e dizer adeus. Tente desprezar o nosso amor. E aquela tempestade vai soprar. Mas você está fazendo negócio com um coração de pedra. Tente dar um beijo e dizer adeus. Tente desprezar o nosso amor. E aquela tempestade vai soprar. Foram tempos inesquecíveis. Eu queria que você estivesse aqui. Sim, eu quero você aqui. Foram bons tempos. Eu queria que você estivesse aqui. Sim, eu quero você aqui. Foram bons tempos.